Um robô assassino vem do futuro para acabar com sua vida. Ele parece ser indestrutível, ou será que não? Hoje tentaremos ver como derrotar o T-800 e o T-1000 da saga Exterminador do Futuro. Para fazer esse vídeo, vou me basear apenas nos dois primeiros filmes dessa saga, até porque eles são os únicos que prestam, vamos ser sinceros. Então, para fins desse vídeo, não existe nenhum filme além dos dois primeiros. Portanto, não venha me dizer que no quarto filme, que não sei das quantas, tem tal coisa, então por isso meu argumento é inválido. É importante deixar isso claro desde já, até porque o primeiro filme estabelece o que realmente vale em termos de mitologia, isso na minha opinião. Se os outros filmes quebram as regras que já foram estabelecidas, estes filmes estão errados e não o original. O segundo filme já quebra certos preceitos do primeiro filme, inclusive, mas a gente fala disso daqui a pouco. Porque antes, não se esqueça de deixar aquele like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os lançamentos do canal. Também me siga nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos para o vídeo. Um ciborgue é enviado do ano 2029 para 1984. A missão dele é matar Sarah Connor, ela que no futuro daria a luz a John Connor, o líder da resistência contra as máquinas. Mas vamos do começo. Tudo se inicia com a criação de um microprocessador revolucionário. Logo, o exército incorpora essa nova tecnologia para decidir as estratégias de defesa contra agentes externos. O nome do sistema é Skynet. Ao ser colocado online, vemos a Skynet aprender a uma velocidade assustadora, ao ponto de adquirir consciência própria. Assustados com as implicações disso, os americanos tentam desligar esse sistema. Ao fazer isso, o computador se sentiu ameaçado pela humanidade e preparou um plano fatal. Bombardear alvos russos, utilizando armamento americano. Os russos responderam com ogivos nucleares que atingiram os Estados Unidos. 3 bilhões de pessoas morreram. Tem início a guerra nuclear, também chamado de o dia do julgamento. Tudo isso é explicado de maneira mais detalhada no segundo filme. Porque no primeiro, o Caio Rizzi só fala que as máquinas passaram a perceber a humanidade como ameaça e começou uma guerra nuclear. O que deixa tudo bem aberto. Mas isso eu acho até aceitável, porque o Rizzi não é nenhum professor de história. Ele é mais um soldado que sabe das paradas bem por cima e não entende bem como certas tecnologias funcionam. Como a própria máquina do tempo, por exemplo. Mas uma coisa que ele fala aqui, que eu acho que não faz o menor sentido, é o seguinte. Após vencer a guerra contra os humanos, as máquinas deixaram alguns deles vivos, numa espécie de campos onde eram feitos de escravos. Esses humanos trabalhavam para as máquinas carregando corpos. Agora, por que raios as máquinas iam deixar humanos vivos só para fazer isso? Sendo que elas poderiam criar robôs que servessem a esse propósito. Eliminar a humanidade deveria ser a prioridade das máquinas. Aí elas não fazem isso porque pensam, peraí gente, mas se a gente acabar com os humanos, quem vai carregar os corpos? Aí outra máquina também concorda, né? Tipo, pois é né cara, também não tô afim de fazer isso não. E daí eles deixam os humanos vivos? Pelo jeito, a Skynet também adquiriu a burrice artificial. Afinal, deixar humanos vivos só irá criar a oportunidade perfeita para que eles se revoltem eventualmente. E é exatamente isso que acontece. Entre os escravos humanos surge um que é um excelente estrategista. Ele que sabe como enganar e derrotar as máquinas. Seu nome é John Connor. E com ele, a humanidade tem uma nova esperança. E os rebeldes liderados pelo Connor começam a vencer as máquinas. E enfim, em determinada ocasião, John, auxiliado por aqueles que o seguiam, conseguiu destruir um centro de defesa estratégico da Skynet. Por causa disso, as máquinas daquele momento não podiam simplesmente matar o John. Porque o dano que ele causou, a estrutura criada pelas máquinas era muito grande. A Skynet recorre a um movimento até então inesperado. Ela buscará varrer a existência de John da história. Para tanto, a Skynet recorre a uma máquina do tempo que ela mesma criou. Através dessa máquina do tempo, é enviado um ciborgue, o T-800. Cuja missão é matar Sarah Connor. Desse modo, John nunca irá nascer. Só que os humanos descobrem esse plano e tem acesso à máquina do tempo. É então que eles enviam um humano, que no caso é o Kyle Reese. Ele deveria proteger Sarah do Exterminador. Só que veja só, meu amigo. Depois de enviar o Kyle, os humanos destruíram a tal máquina. O Kyle inclusive fala. Eu estou preso aqui, não tem como eu voltar. Nem ninguém mais será enviado através do tempo para cá. Por isso, é só Kyle contra o Exterminador ali jogados em 1984. Obviamente, isso invalidaria o argumento do segundo filme. Porque por onde tanto o T-1000 quanto o T-800 foram enviados no segundo filme? Se não havia mais máquina do tempo? Nada para justificar isso é mencionado no segundo filme. Mas tá, agora que a gente entendeu tudo o que está acontecendo, como Kyle e Sarah poderiam derrotar o T-800 no primeiro filme? Ele é um ciborgue praticamente invulnerável. As armas daquela época simplesmente não são tão funcionais para derrotar um Exterminador. Já as armas do futuro eram. Se Kyle tivesse trazido uma das armas do futuro, talvez pudesse ter acabado com um Exterminador muito mais fácil. Só que existe um problema. A viagem no tempo não permite que o viajante leve nada que não seja orgânico consigo. Desse modo, armas não podem ser levadas, nem sequer roupas. Não é à toa que vemos os caras peladões quando voltam para o passado. Só que tem um problema aí, porque pensa comigo. O ciborgue não é uma criatura orgânica. Ele é uma máquina. Teoricamente, ele não deveria conseguir viajar no tempo. A desculpa que é dada no primeiro filme é que o ciborgue foi revestido com tecido vivo. Por isso ele consegue usar a máquina do tempo. Tá, mas olhando por essa lógica, bastaria que os humanos pegassem uma caixa com um arsenal de armas e revestissem essa parada com tecido vivo. Aí poderiam enviar armas super avançadas para o passado, juntas com o Caio, para ele acabar com o Exterminador. Ou então poderiam ter mandado um ciborgue modificado, como o T-800 do segundo filme, que tivesse armas colocadas dentro do seu corpo. Ao chegar ao passado, bastava o ciborgue pegar um bisturi e tirar as armas de dentro dele para acabar com o robô enviado pelas máquinas. Só que embora o T-800 seja bastante resistente, vemos que ele pode ser destruído com coisas daquele tempo mesmo, como aquela dinamite caseira feita pelo Caio Rees. Tudo bem que a dinamite não o destrói por completo, mas faz um belo de um estrago. Mais uma ou duas daquela e o ciborgue já era. Mais funcional ainda é aquela estrutura lá na fábrica. É uma espécie de chapa. A Sarah aperta um botão e o negócio destrói o Exterminador. Então assim, embora a coisa seja invulnerável à maioria das armas, ela ainda assim pode ser destruída por certos tipos de explosivos. Um C-4 ou uma dinamite são boas pedidas caso tenha um ciborgue vindo do futuro para tentar te matar. Agora, e quanto ao segundo filme? É importante dizer que a gente vê uma coisa interessante, mas bizarra, que tinha também no primeiro filme, que é aquela coisa do paradoxo de Bootstrap, onde num cenário de viagem no tempo, para o passado, algo simplesmente existe espontaneamente, sem ter tido um início de fato. Para descomplicar isso, vamos aos exemplos. O Kyle Reese foi enviado ao passado para proteger a Sarah, correto? Então, acontece que os dois ficam juntos no passado. Sarah tem um filho do Kyle, e essa criança será John Connor. Portanto, John Connor só existe porque, no futuro, ele mandou o seu pai para o passado. Mas como o John Connor do futuro existia, se ainda não tinha enviado o seu pai? E acontece a mesma coisa com a Skynet, porque ela envia o T-800 para o passado para matar a Sarah. E como vimos, a Sarah acabou com o Exterminador. Só que restaram algumas peças, como o braço e um chip do Cyborg. Esses restos foram encontrados, e com eles, o Dr. Miles criaria o microprocessador, que daria origem a Skynet no futuro. Então, foram os humanos que criaram a Skynet, ou a Skynet criou a si mesma, ao que enviou o T-800 para o passado? Não tem uma resposta, é por isso que chamam de paradoxo. Mas isso dá uma ideia, meio que determinista do futuro. As coisas estão acontecendo como deveriam acontecer, e ninguém está mudando nada de fato. Só que isso tudo é uma confusão. Então vamos nos concentrar em como derrotar o T-1000. Ele é um modelo mais avançado. E agora que parei para pensar, é ainda mais estranho que ele consiga viajar no tempo, porque o T-1000 tem uma estrutura de metal líquido. Não tem como haver tecidos vivos revestindo ele, porque a pele humana não conseguiria se modelar daquela forma, acredito eu. Apesar de poder se transformar em outras pessoas, há certas coisas que o T-1000 não pode fazer. Por exemplo, ele não consegue assumir a forma de algo muito maior ou muito menor que ele. Eles até citam que o T-1000 não pode se transformar, sei lá, numa carteira de cigarros. Também não consegue se transformar em maquinários complexos, como um motor de um carro. Mas consegue tornar algumas partes do seu corpo, objetos pontiagudos que são fatais. Além disso, ele sim é praticamente indestrutível, porque a estrutura do corpo do T-1000 é completamente maleável. O T-800 é uma criatura sólida, que se você usar bombas poderosas, ou algo que realmente destrua a estrutura física do ciborgue, você conseguirá dar um fim nele. Já o T-1000 não. Mesmo fazendo ele em mil pedaços, não dá para destruí-lo, porque ele irá se regenerar. Meio que você não luta contra ele, você apenas foge dele. E de certo modo, dava para Sarah e o John se manterem seguros um tempo, se apenas fugissem. Mas aqui, eles insistem em tomar certas atitudes, que o T-1000 já imagina que eles tomem. Isso faz dos nossos heróis alvos fáceis. Eles são extremamente previsíveis em suas ações, o que facilita bastante o trabalho do T-1000. Outra coisa que eu acho que não faz o menor sentido, o Exterminador, eu vou chamar ele de Arnold, porque fica mais fácil. O Arnold foi instruído pelos humanos, que o enviaram a obedecer as ordens do John criança. Que ideia estúpida. Se eu fosse o John do futuro, sabendo que estaria enviando essa máquina para proteger a minha criança, a primeira coisa que eu faria seria colocar o T-800 no modo, minha vida é prioridade. Porque afinal de contas, é ele que lidera os rebeldes para assim acabar com as máquinas. A vida dele é extremamente importante para o futuro da humanidade. Aí você coloca tudo isso em risco ao deixar um garoto de sei lá, 12 anos tomando as decisões? Porque é isso que acontece. E com o John criança dando ordens, vem à tona várias decisões que o deixam a um triz de ser morto pelo T-1000. Mas no fim das contas, a melhor maneira de conter o T-1000 é através do gás criogênico. No final do filme, nós vemos aquela máquina indestrutível imobilizada pela imponência do gás gelado. E se tivessem condições favoráveis, aquilo teria de fato parado o T-1000. O problema é que os caras tinham parado numa siderúrgica de metal. Naquele ambiente quente, as partes despedaçadas que viraram gelo descongelam e o metal se liga de novo, trazendo de volta o incansável T-1000. O último recurso para derrotar o T-1000 é jogá-lo naquele enorme caldeirão de lava. Lá sim, finalmente, o T-1000 é destruído. E não só ele. Para evitar que restem vestígios das máquinas que depois possam ser usados para a criação da Skynet, T-800 se vê obrigado a entrar na lava também. O que é uma cena triste pra cacete, velho. Mas eles esqueceram de uma coisa. O T-800 está sem um dos braços, porque o T-1000 tinha dado uma surra no Arnold. E daí o braço dele ficou preso numa daquelas... Eu vou chamar de engrenagens da fábrica. Eles precisariam ter pegado aquela parada e jogado na lava também. Senão, toda essa parada não vai ter servido de nada. Outra coisa que é importante dizer aqui é que o Dr. Miles, que iria criar o microprocessador que daria origem a Skynet, quase é morto pela Sarah. Ela planejava acabar com ele e assim a Skynet nunca existiria. Mas acaba desistindo no último minuto. Com Miles sabendo o que sua criação faria, ele decide desistir do projeto. Mas mais que isso, eles precisam destruir os restos do T-800 que estava no laboratório, para que assim todo o projeto seja descontinuado de vez e não haja possibilidades de dar andamento a toda essa parada. E tudo gera uma confusão danada, aparece a polícia, o T-1000 e a coisa vai escalando até os personagens sobreviverem por pouco lá na siderúrgica. Menos o Miles, que morre dentro do prédio respirando muito rápido. Só que eu acho que, acima de tudo, a melhor forma de derrotar os exterminadores é o poder do dinheiro. Eu vou explicar. Imagine que o John Connor do futuro, usando as informações que tinha, enviasse alguém para o passado que dissesse ao John, ou a Sarah, os números da loteria, os melhores investimentos possíveis e coisas assim. Com essas informações, daria para tanto a Sarah quanto o John ficarem multimilionários. E eles têm dois objetivos, acabar com os exterminadores e impedir que a Skynet seja criada. Com muito dinheiro, dá para fazer os dois. Sarah pode comprar uma siderúrgica e atrair os exterminadores até lá, sendo um isca. Na hora que o exterminador fosse atacar a Sarah, na siderúrgica, apareceria um grupo tático altamente treinado e armado que jogaria o exterminador dentro do caldeirão de lava. Claro que eu estou simplificando, mas você pegou a ideia. Dava para ela criar um plano para conter essas criaturas, talvez utilizando criogenia mesmo para imobilizar o exterminador e depois jogá-lo em lava para destruí-lo por completo. Ou a Sarah poderia construir uma sala armadilha onde ela atrairia o T-800. Ela correria para a sala, o exterminador entraria no lugar atrás dela e dentro do recinto haveria um fundo falso por onde somente a Sarah poderia sair. E assim, quando ela estivesse fora do lugar, a sala seria completamente trancada. Aí as paredes que seriam chapas de aço poderosíssimas iriam se atrair umas às outras, diminuindo assim o tamanho do quarto até o exterminador ser completamente pressionado e destruído. Uma coisa mais ou menos como a gente vê naquele filme Escape Room, que tem a sala que ela vai se fechando em si mesma. Um esquema parecido poderia funcionar com o T-Mill também, só que em vez de chapas de aço, sairia gás criogênico por um sistema complexo de canos, o que faria o ciborgue ficar congelado. Cara, eles só precisavam tornar a galera do passado muito rica para destruir os ciborgues. E em segundo lugar, com muito dinheiro bastava comprar a empresa que iria criar a Skynet antes que isso acontecesse. E aí bastava encerrar esse projeto e destruir qualquer vestígio do exterminador. E como a empresa seria do John ou da Sarah, dava pra fazer isso de boa. Sem polícia, sem estresse, sem nada do tipo. Mas bom, este foi como derrotar o T-800 e o T-1000 que vemos na saga O Exterminador do Futuro. Me digam se gostaram, o que vocês fariam e também deixem aquele like se ainda não fez isso. E se inscrevam no canal também, porque isso ajuda a gente demais. Por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau. Tchau.